Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, capitão caverna, trazendo mais um vídeo aí, tá galera, muito top, já vou pedindo a vocês que não pule o vídeo, pois a gente vai falar um pouco, tá galera, dessa mudança que teve aí na PSN, muita gente reclamando pelas mudanças, enfim, e ao mesmo tempo a gente vai estar atualizando e vou estar mostrando novamente agora, né, depois dessa mudança, como pegar veículos do amigo, ou então doar veículos para o amigo, tá, prestem atenção que eu estou em uma sessão de convite, ok, e o meu amigo está em outra sessão de convite, exatamente, tá, vou mostrar esse pequeno tutorial galera, porque tem muita gente que está, como eu fiquei, sem saber o que fazer, né, pois a gente não tem mais a opção de convidar o amigo, por exemplo, a gente pode chamar na pare, né, convida, não tem essa mais de fazer de pare privada, nada disso, tá, então se você tiver com seu status online e você fizer uma pare, criar um grupo de pare, com certeza, quem tiver te vendo, com certeza, que quiser entrar, vai entrar no grupo, cara, então, assim, é que a gente perdeu um pouco da privacidade que a gente tinha, segundo a PSN, é, para segurança mesmo aí dos demais jogadores, né, podendo até gravar todas as conversas que se passam ali na pare, por isso que eu acho que é uma, é, tirou essa privacidade, né, é, colocou aí exposto para todo mundo, né, quem quiser te gravar e te denunciar, enfim, é, não sei, não sei, é, é bom também, porque pode inibir certas coisas, mas por outro lado, as coisas ficaram não muito legais, bom galera, é, prestem atenção, porque agora não tem como a gente mandar um jogo coletivo, né, de maneira tradicional, que a gente fazia através da pare, para o amigo, né, então, isso terá, terá que ser feito de outra forma, como? Primeiro, o amigo, né, é, precisa estar com o status online, para que tudo isso aconteça, então, veja só, que eu vou convidar o amigo, tá, eu vou apertar o option, vou vir aqui em amigos, tá, olha só, é, não sei se eu vou conseguir achar ele aqui, tá, galera, eu acho que eu já achei ele aqui, tá, é, e olha só, tá, veja aqui, ó, que assim que eu clicar, vai aparecer lá em cima enviar convite de jogo, tá, e aí, eu vou enviar um convite de jogo, tá, para ele, é como se isso fosse um jogo coletivo, né, então, eu já convidei o amigo aqui, tá, ele vai lá nas notificações, e vai aceitar, como se fosse um jogo coletivo, só que dessa forma, né, sem a necessidade da pare, este é um dos detalhes, tá ok? Pô, Caverna, tentei várias vezes fazer aqui de uma forma que a gente poderia fazer o glitch, né, de pegar veículos ou qualquer um outro, de passar o Avenger, né, de bugar lá na boate, para seguir o amigo na pare, galera, ficou um pouco complicado, então, eu vou mostrar uma alternativa, tá, ainda não cheguei a descobrir uma alternativa que dê para fazer lá na boate, mas este glitch aqui, ó, do, do bunker, né, para a gente estar passando o veículo para o amigo, está funcionando, então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bom, o amigo já chegou, tá, galera, eu vou convidar ele aqui agora para o meu bunker, tá, e aí, é, eu vou mostrar o processo, tá, galera, porque não tem mais como a gente seguir qualquer amigo pela pare, exatamente, eu acredito que a Rockstar está mesmo, tá, galera, coligada ou coliada aí com a PSN, né, justamente com a Sony, justamente para que, é, sei lá, eles, 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 é, é, tirem os glitz de qualquer maneira aí, tá, galera, é, dificultando ainda mais a vida aí dos glitteiros de plantão, então, vamos lá, olha só, eu vou ficar aqui, tá, e aí vocês vejam aí a parte do amigo que eu vou colocar na tela para vocês verem, tá, o que é que o amigo vai fazer, a mesma coisa de sempre, ele vai apertar o option, tá, ele vai lá na, nos cartões Shaq Card, para quem é do Xbox, é, é lá na loja, né, do, do Xbox, o amigo está lá, então, eu vou apertar a setinha aqui, ó, da direita, tá, e assim que eu apertar, ele será expulso, olha só, ele já foi expulso, eu vou, é, afastar o veículo aqui, tá, o amigo já pode sair do Shaq Card, ok, e aqui agora, tá, galera, eu vou ficar aqui, em cima de entrar sozinho, tá, e olha aí o que que o amigo tem que fazer, tá, galera, olha só, ele vai puxar o telefone, setinha da esquerda, atividades, e vai colocar para jogar aqui, ó, tá, qualquer atividade desta, galera, é muito importante que ele, né, o amigo que está no serviço, tá, no caso, ele ali, esteja com o perfil aberto, tá, online, para que eu possa enxergá-lo, tá, mas olha só, é muito simples de fazer isso aqui e de bugar, olha ali que chegou para mim a notificação, o que que eu vou fazer, não tem como eu seguir ele mais pela pare, tá, galera, a gente não está nem em pare aqui para te falar a verdade, tá, então, o que que eu vou fazer, eu vou apertar o Option, GTA Online, tá, jogadores, né, os mesmos jogadores que estão na nossa sessão, tá, e vou vir aqui no perfil dele, olha aqui, tá, e ali, ó, tá para mim juntar-se ao jogo, ok, então, o que que eu vou fazer, eu vou juntar-se ao jogo, neste primeiro alerta, para quem é do Xbox, peça o amigo para sair, cancelar o serviço, e aí sim, vocês confirmem todos os alertas aí, para quem é do PS4, tá, é só, já que eu vou confirmar este primeiro alerta, assim que eu ouvir subindo para as nuvens, eu detono no X, ó, confirma o primeiro, subindo para as nuvens, detono no X, 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 sem parar, tá, tá galera, e aí, o amigo já vai sumir para mim aqui, ok, olha só, ele já sumiu para mim, tá, e ele também, tá galera, olha só, para ele já sumiu, olha só que o serviço ainda continua contando para ele, ok, e aí, o que que ele tem que fazer, nada mais do que levantar o telefone, e cancelar o serviço, e ir lá para fora, ok, bom, ele já solicitou também o veículo, tá galera, e aqui ó, eu vou aguardá-lo, tá galera, por um instante aqui, até que ele consiga chamar ali, o centro de operações móvel dele, tá. Bom galera, o amigo já me mandou aqui, tá, tá, aqui é o veículo que ele vai estar me passando, e aqui agora a gente vai solicitar aí, o nosso centro de operações móvel, vamos ver se ele vai spawnar aqui perto, ok, vamos lá, e aqui o amigo já vai nos mandar o convite de com, é, vamos lá, olha só, ele já mandou, vou abrir aqui, a gente vai dar uma acelerada, tá galera, e aceitar ao mesmo tempo aqui, e fica segurando os dois, tá, e tá aqui, ok, olha aí, olha só que bugado ali pro amigo, galera, ok, então galera, tá aí ó, esse método ainda funciona, ok, perfeitamente tá funcionando, tá, enfim, tá galera, é um método aí, que infelizmente, por enquanto, tá galera, os outros que estavam, os outros que estavam aí funcionando, né, a gente não sabe o que vai, o que vai suceder, né, então, vamos aguardar aí, esperar pra ver o que vai acontecer aí, nas próximas atualizações, tá galera, porque as coisas não estão ficando muito legais, né, está dificultando cada vez mais, tudo o que, né, que a gente tenta fazer no jogo, as coisas estão sendo cada vez mais dificultadas aí, mas, vamos levando até onde dá pra levar, né galera, infelizmente, é assim que a gente toca aqui o GTA, ok, espero que vocês tenham gostado aí, mais dessa dica aí, tá galera, porque infelizmente, é o que podemos, no momento, oferecer aí, pra toda a galera, ok, espero que tenham gostado aí, tá, funcionando 100% o glitch, tá, mesmo depois da atualização aí, e espero que vocês tenham gostado aí, disso aí, ok, então, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo pra vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto. E aí